Faz sentido né, porque ativou a parada atrás. Ah, aqui achei, mas não é nada não, acabei de achar. Ih, o boneco de neve tá com cara de mal, esses são todos. Ih, tem um boneco de neve andando aqui! Onde? Spawn? No meio da rampa, da rampa que a gente esquia. Nossa, tá lá em cima. Aquele de esquia é foda. Escutou esse barulho? Eu acho que tirei no boneco de neve. Os bonecos de neve estão com cara de mal. Os que estão parados, estão parados. Ih, deu erro, você ouviu o barulho de erro? Então acho que tinha que matar os bonecos de neve quando tava no carrinho. É, talvez tenha que ativar a chave de novo, talvez. Porque deu aquele mesmo barulho de erro que dá na deraisen, quando falha o passo. Calma, cadê? O boneco sumiu? Onde você tá? Agora eu desci aqui, vou pegar o carrinho de novo. Ó, botei aqui de novo aqui, tinha que usar, então é isso mesmo. Ah, mas é pegar o carrinho, não é esquiar. É pegar o carrinho. E eu tô levando o zumbi junto comigo. Vamos passear, zumbi. Ó, atirei em um. Ah, não são todos, não. Dois. Pô, seria legal se você viesse junto, porque vai ser foda ver todos. Três, quatro... Eu tenho esperado. Já tô aqui embaixo. Calma aí, se eu der errado agora... Ué, não fez barulho de erro, né? Eu tô bugado, viado. Agora desbuguei. Não fez barulho de erro, mas... Agora fez. Bom, deixa eu descer aí. Ah, é assim que o carrinho chega aqui. É, porque eu chego aqui, exatamente. Assim que termina a sua viagem, exato. Bom, vamos junto pra poder olhar. Se der pra ir junto... O que eu vim fazer tem que atirar? Tem que atirar nos bonecos de neve com cara de mal. Mas tem vários, é só nos de mal, é isso? Tem um que tem... Eu só vi um normal. Faltou um, falaram aqui no chat. Vamos ver se dá pra ir junto. Aí, foi. Tá. Ó, tem um logo aqui. Não, acho que eu já atirei. Eu acho que já atirou. Cadê? Não tô vendo nada. Não tô vendo nenhum, é? Ah, tem ali em cima, ali. Ah, não. Eu tô... Tinha um que andava aqui. Ué, será que os que eu já atirei já era? Eu vi um ali pra trás, mas tava com cara de normal. Sim, sim. Aquele era o que eu tinha falado. Tava no... Ué. Agora não fez barulho de nada. Não fez barulho de nada. Ô, não! Droga, escorreguei. Não ativou a chave. Mas eu não tive que ativar a chave a segunda vez. Ah, mas... É, não ativou a chave. Foi por isso. Ué, mas não tive que ativar ela duas vezes. Aquela hora que você foi de novo. Teve sim, eu ativei. Eu ativei. Ah, você ativou? Ah, tá. Dois idiotas subindo todo. Ah, mas é que eu não sabia que tinha que ativar de novo. Não lembro de você ter falado que você tinha ativado. Eu lembro que eu sugeri, mas eu não lembro que você falou algo. Não, eu falei até. Ativa aí. Tá. Ah, aqui, aqui. Esse aí. Tá. Tá, pega os da esquerda. Eu vou pegar os da direita aqui. Ah, já mandei um aqui pro saco. Vai ter um andando ali embaixo. Tem um lá em cima lá já, ó. Estou olhando pra direita. Aí, peguei um aqui embaixo. Olha, mas não estou vendo nada. Aqui, beleza. Aqui, aqui. Acho que... Cinco. Aí, foi. Foi, 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 foi. Era aquele ali que eu tinha esquecido. Na última vez. Tá. E agora? Temos que achar o próximo passo. Esse país... Não, eu estou indo atrás da hora. Vai esquiando mesmo. Estou vendo a sua animação do personagem. Ele vai em pé. É... Tenta ir pela esquerda que eu tento pela direita. Ah, tá. Você foi pra esquerda, só pra constar. Então, eu tento ir pela direita. É, eu fui pra direita. Quando eu vi que você foi pra esquerda. Caralho, zumbi vem despirocado atrás aqui, cuzão. Ah, aqui não tinha nada. Não tinha nada, é. Opa, não. Aqui é rebuild, né? Tá. Tem nada também. Ih! Achei. E eu tenho certeza que é isso, porque... Eu tinha olhado isso aqui antes e não tinha nada pra pegar. É, não tinha nada pra pegar. Peguei. Ih, são três. Ah, não. Mas, ó. Não, um terço de dano reduzido do... Do coiso que eu estava falando. Da rena. Eu acho que isso aqui, na verdade, então, nem é... É aquela... Lembra aquela hora que a gente estava matando o cervo lá e deu barulho? Você perguntou que barulho foi esse? Pode crer, né? E eu até falei, esse barulho... É que, na verdade, eu nem completei, porque você falou outra coisa na hora. Mas eu ia falar, porque esse barulho geralmente acontece... Em alguns mapas da Treyarch, quando você... É... Mata uma parada específica de um bicho. E aí você ganha a proteção dele. Tem na Goral de Crowe, tá ligado? Tipo, tirar o braço daqueles robôs que voam. Tirar o braço do... Ah, bota fé. Ah, doente. Do cara que atira. Foi isso. Ih, os bonecos estão... Estão tenebrosos. Todos? Não sei. Estou vendo um só. Atira pra ver. Eles estão sem o chapéu também. Ah, é. Sumiu. É isso. Acho que deve ter que achar todos aí. Tá, eu vou dar uma olhada aqui no spawn. Ih! Spawnou uma alma aqui. Meu Deus, estou muito achador das coisas, viado. Rende, ó. Uma alma aqui, ó. Está spawnando o Rende. É porque spawnou uma alma, igual a da Derisen aqui. Ela está andando. Aqui no Mully Kick. Pô, então já foi. Então não tem que fazer mais nada. Acho que já foi. Mas está muito resolvedor de easter egg. Estou muito resolvedor hoje, vagabundo. Ela está... Dando umas voltas desnecessárias, inclusive. Ah, mas sumiu outro boneco aqui. Eu achei outro boneco de neve. Mas você atirou nele, ele sumiu? Atirei, ele sumiu. Ah, então talvez não tenha sido o boneco que ativou a alma. Talvez o boneco seja outra recompensa, sei lá. Caralho, essas renas doidas. Meu Deus, essa alma é muito lenta, velho. Está nascendo essas renas infinitamente agora. É, então. Elas estão vindo aqui. É igual no passo da Derisen também, que ficava nascendo cachorro. Ela veio lá daquele... Eu olhei lá dentro só, mas não vi nada. Tá, vai andando com a alma aí que eu vou procurar os bonecos. Ela veio de dentro daquele botão que não dá para ativar lá. Ah não, aqui é o zumbi, não pode matar. Caralho. Meu Deus do céu. Adeus. Caralho, a bicha deu um saltão aqui, mano. É, aconteceu comigo também. Não achei mais nenhum boneco. Quer atirar em quantos? Dois. Atropelei uma rena. Mano, ela não para. Eu acho que ela está indo para o spawn, velho. Ela está dando toda essa volta patética. Tinha um boneco de neve aqui, ó. Tirei mais um. Ih, você bugou? Foi? Ah, aqui, ela está indo para o cemitério aqui, ó. Tem um cemitériozinho. Aonde tem cemitério? É uma área não acessível. Mas é... Ih, sumiu. Ah não, está ali ainda. É, mas acabou. Voltou a aparecer a marcação. Ai meu Deus. É, ela sumiu. Ela sumiu ou ela está ali? Ela sumiu. Ela entrou aí, né? No túmulo ali. Ela entrou ali. É, ela ficou em cima do túmulo. E quando eu olhei de novo, ela já não estava mais ali. Então procura os bonecos de neve aí. Eu peguei aquele que a gente passa, que tinha a cara normal quando a gente estava no carrinho. E peguei mais dois, eu acho. Aqui, ó. Aqui tem um. Mas ele está... Ah não. Ah, achei um dentro de uma janela. Tenta ver isso daí. Ah, você achou quatro, é isso? É. Tá, eu achei dois. São seis já. Estou precisando de uma arma, mano. A caixa está no mesmo lugar? Tá. Não era aqui? Ah, é aqui. Eu achei fora do mapa, fica ligado. É, esse que eu achei agora era relativamente foda também. Oni? É boa essa Oni? Não muito, eu estou com ela aqui. É dual wield. Não é muito boa, não. Peguei a SN6. Isso é do quê? A W? É do A W. É ruim também. Quer dizer, pelo menos no A W era, né? E a OSA? OSA? Acho que é do... Eu acho que é do... A S-A W também. É, eu acho que é... É arma de supply drop? Ah, não tenho certeza agora. É uma assault? É uma assault. Ó, achei um muito escondido. Nossa. Chega aqui, você tem que ver esse aqui, cara. Estou indo aí. Ué, três zumbis? Por que três zumbis? É, então. Não sei como. Spawnou dois a mais naquela hora que acabou tudo. Olha aquele lá, ó. Onde? Lá. Não estou vendo. Ah, eu destruí. Jota. Ah, tá. Beleza. Só estava aparecendo a cabecinha dele. Eu fui atirar do lado e ele explodiu. Deve ter o hitbox altão. Só estava aparecendo a cabecinha. Já viu que tem uns bem escondidos. Foram sete, então. Bicho, já nem sei mais. Você tinha achado quatro. Agora ele achou esse cinco. Não é isso? É. Ou talvez esse tenha sido o quarto e eu já tinha perdido a conta. Ah, mas tinha como ter acesso aqui a ele, ó. Ele estava por aqui assim onde eu estou. Ah, tá. Fala, Lobo VS Games versus Games. Valeu pela tua donation aí, meu brother. Me ajuda no meu canal. Porra, brother. Está ajudado. A galera já está vendo o teu canal aí, galera. Dá uma moral para ele lá que é nóis. Valeu pela donation aí, Cusudo. É, o botão daqui de cima ainda não está ativável. Foi daqui que veio a alma. Ah, sabe onde tem um moleco? Aqui, outro aqui. Ah, ai, atira ali. Na direita. Ah, tá. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Tem que passar no meio. Eu acho que eu não passei no começo. É, eu já não consegui no... Eu acho que eu não consegui em uma. É, eu sei onde tem boneco. Eu sei onde tem boneco. É... Subindo aí o bagulho aí. Eu lembro que tinha um. Lembra que a gente não atirava? Não, mas eu já matei esse. Ah, você pegou? Peguei, peguei. Tá, então eu vou subir para fazer o ski. Pois é. Você viu que deu barulho de erro, né? Você viu que o passo é esse mesmo. Será que a gente já atirou em todos, então? Não, acho que não. Porque senão teria feito barulho, né? De que deu bom. É porque eu... Bom, eu fiquei com a sensação de que o boneco tinha ativado isso. Ah, é. Eu já não sei. Mas é que quando eu destruí o boneco não fez barulho nenhum. Eu acho que os bonecos não são parte do easter egg. Se bem que deve ser... Ah, sei lá, velho. Vou tentar de novo. Ah, dá para fazer até que relativamente de boa, porque... Dá para eu dar uma freadinha. Ah, é? É, mas quanto mais desce, menos forte a freada. Ui. Não sei se esse aqui contou. Espero que sim. Ah, para a direita. Nossa, tem um aqui que é bem difícil. É, no finalzinho, né? Faltou um, é. Mas fez barulho de erro? Fez, fez, fez. Tem uma árvore de Natal ali com uma estrela enorme em cima. Estou achando que ela vai ter alguma coisa para a gente. É, mano. Quanto mais alto a gente sobe, mais barulho de vento. Fez, interessa, hein? Por enquanto, por enquanto estou curtindo muito esse mapa, hein, velho. Ele estava sendo fraco, mas os easter eggs estão muito interessantes. Ah, vamos bem devagar, vai. Eu vou também. Tem como ir pela esquerda? Ai, não sei. As bandeiras são pela direita. É, era isso que eu estava perguntando. Se tinha bandeira pela esquerda. Faz barulho quando tu passa nelas. Faz. É aqui, essa aqui que é difícil. Peguei. Acho que agora eu peguei tudo. Peguei. Pegou, né? Eu vou pôr uma gôndola aqui, aqui, ó. Aonde? Já peguei, já. Aqui é um bicho com cara de mal aqui, que a gente nem tinha visto. Tinha um boneco aí? Tinha, acabei de estourar. Gôndola aqui, será que eu vou botar aqui também? Não. E agora? Será que é lá naquele painel gigante, perto do Staminop? Onde tem gôndola aqui? Ah, deve ser a do... Talvez o botão que não dava para interagir lá. É, porque aqui não é. Eu acho que é lá. Eu achei mais um par de esqui ali. Quando tiver... Se a gente for jogar de novo esse mapa, já sabe que a gente tem três. Ah, eu já vi mais alguns, inclusive. Eu já vi mais uns dois. Ah. Vamos ver se é ali em cima. É, aqui mesmo. Todos os jogadores devem pressar ao mesmo tempo. Vai, aperta. Ih, tá spawnando coisa. Tá saindo um brilho ali, viado. Ih, tá fechado. Eu tô quase morto. Morri. Não mata. Me revive, pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho espertaste. Mas não era pra ter matado os bichinhos. Porra, eu tava preso. Tava matando pra ficar vivo. Eu ia, mas então, mas eu ia, eu ia virar o round. O round não, eu ia fazer crawler. O brilho que tá saindo é porque tá fechado a escada. É, eu percebi. Bom, troca pra sua arma mais forte aí. Pega um chiclete ali, ó. Se precisar. Nossa, eu tô muito quase morto. É, usa pra caralho essa arma aí agora. Fudeu. Bom, eu vim, eu estourei. Vem, 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 vem. Fudeu. Ai, não vai dar, não vai dar. Ah, não acredito, velho. Não, eu devia ter tentado. Ah, você não tinha que ter matado aqueles dois, velho. Puta que pariu. Que pariu, mano. Não, não. Caralho, vamos. Agora a gente já sabe o que fazer tudo. Vamos rápido. Vou até dar restart aqui. Como é que faz mesmo? Fecha o restart, velho. Mas tem que botar... É barra... Ah, agora já era. Já acabou. Vai pro caralho. Ah, acredito, velho. A gente tinha que ter feito crawler. Bom, então já sabe. Quando pegar essa gôndola, faz a porra da... Eu morri porque demorou pra caralho pra explodir essa porra desses Cavendies, velho. Demora, demora. Você lembra de tudo? Nada de cabeça assim não, mas na hora jogando... Primeiro é o Globo. Ah. Pior que eu... Eu pensei em falar na hora de apertar o botão que era melhor a gente se equipar, porque tava com cara de boss fight. Nem é uma boss fight, né? Mas é uma parte mais avançada, porque pediu pros dois apertar ao mesmo tempo. Mas dá pra chegar lá em round 1. Vão ficar fechado ali, né? É. Dá pra chegar lá no round relativamente baixo. É, é. Já vou mandando e abrindo ali pra pegar logo o Globo. E a gente já vai alimentando o Globo enquanto vai subindo pra ele ganhar energia. E aí E aí Obrigado.